Nós estaremos indo acompanhar uma plantadeira WazeRise. Hoje é muito normal, natural, você chegar numa fazenda e encontrar uma plantadeira com toda uma tecnologia embarcada. Como você tem máquinas grandes, você consegue diminuir o operador. Então hoje os agricultores enxergaram isso como um benefício, tendo uma melhor qualidade de plantio e produtividade. É uma das fazendas do proprietário, o Sr. Jossi Piscini. Ele veio praticamente sem nada para o estado e hoje ele é um grande empresário. E a fazenda, Sr. Jossi, como é que está iniciando os plantios? Tranquilo, né? Choveu. Tem uma janela de plantio definida, uma janela de plantio escolhido, mas ela exige também um equipamento bem desenvolvido, um equipamento com a data de plantio e colher. E tem também que colher no mínimo de tempo para você poder fazer uma segunda safra, a nova plantadeira da Keita. Eu acho que ela vem atender uma necessidade aí do produtor. Tem dois discos desencontrados, disco duplo, que nós chamamos desencontrado, né? Para largar o adubo e atrás vem a semente. Não precisa nem mexer no volante aqui, ó. Tenta a velocidade e deixar que é roda. Sou o Fábio, gerente da fazenda Mano Júlio. A última aquisição da propriedade foi essa plantadeira case. Ela com eficiência na distribuição de semente, né? Com o sistema vácuo, você consegue ser exato, entendeu? Ela não tem variação, né? Ela tem um sistema plantográfico muito eficiente, né? Ele acompanha, né? Pode entrar barranco, pode subir barranco e ele tá... E o sistema de GPS, se você se deparar com a situação que você tem que fazer uma manobra apertada, você pode dar dois, três compassadas, depois vir cobrindo elas, né? Trabalhar em zigue-zague, não tem? O custo-benefício dela, pela tecnologia que ela tem, ela vai ajudar o produtor a fazer com que produza cada vez mais.